A o mesmo tempo tu tem tudo, ao mesmo tempo tu tem nada No ritmo maluco é na base da escada Lembra é ser feliz, não importa a jornada Tem que ser assim para a vida, ser abençoada Língua comprida, acaba sendo coitada Cada um tem sua vida, cada um tem sua espada Deixa eu guerreirar, que a inveja tá vindo pesada Deus é maravilhoso, me ergueu, me falou Meu filho, tô te acompanhando, eu tenho fé no Senhor Vou chegar chegando, vou chegar chegando Na humildade com o som estralando Com o som estralando Ao mesmo tempo tu tem tudo, ao mesmo tempo tu tem nada No ritmo maluco é na base da escada Lembra é ser feliz, não importa a jornada Tem que ser assim para a vida, ser abençoada Língua comprida, acaba sendo coitada Cada um tem sua vida, cada um tem sua espada Deixa eu guerreirar, que a inveja tá vindo pesada Deus é maravilhoso, me ergueu, me falou Meu filho, tô te acompanhando, eu tenho fé no Senhor Vou chegar chegando, vou chegar chegando Na humildade com o som estralando Com o som estralando DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Com o som estralando 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 Obrigado.